Olá, boa noite. Lamentavelmente, o movimento neonazista é uma realidade no sul do país. Os neonazistas cultivam os mesmos ideais doentios que foram responsáveis na Segunda Guerra Mundial por uma das maiores carnificinas que a humanidade já viu. Isso é preocupante, porque essa ideologia, agora, à moda brasileira, se torna uma ameaça explícita, respaldada no ódio pelos judeus, negros, gays e nordestinos. Não bastasse a militância favorável ao nazismo, ou seja, à cultivação da cultura nazista, esse movimento pretende fundar um novo país. Vale dizer que uma ideologia possui bastante força quando se encontra impregnada na mentalidade de pessoas que a aderem. Defender o nazismo é compactuar com ideias de muito derramamento de sangue sobre o mapa da humanidade que já foram postas em práticas e registradas pela história. Ao mesmo tempo em que parece difícil acreditar que pessoas sejam favoráveis a tal postura, não menos difícil é conceber que a defesa dessas pessoas seja respaldada por uma justificação de buscarem, com atitudes absurdas, um mundo melhor. É preciso que se identifique minuciosamente a fonte desse comportamento para que seja estancado tal extremismo justificado por um ódio sem explicação, fruto de capítulos sombrios e horrorosos da história humana. Não é possível que, mesmo depois de tanta desgraça causada a milhões de pessoas, o objetivo e a mentalidade do homem que conduziu a humanidade para uma tremenda barbárie continuam sendo modelos a serem seguidos. Quarta-feira, 13 de julho de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.